Senhores, estamos hoje aqui no 5º GBM, para a honra e glória do Senhor Jesus, tivemos a infelicidade do oficial de dia, o capitão Onofre, o tenente coronel Paulo e o coronel Douglas, proibindo a nossa entrada na unidade. Aqui está acontecendo agora, nesse momento, um crime de constrangimento, o que está acontecendo aqui agora, mas Deus sabe todas as coisas, nós estamos aguardando para ver se eles vão mudar de atitude, o que nós queremos aqui, entrar na unidade, cumprimentar os militares, falar com o oficial de dia, colocar o gabinete à disposição e retornar. Quem está sendo ofendido aqui é o parlamento, todos os 513 parlamentares estão sendo ofendidos aqui, esses atormentos aqui, é uma unidade pública militar e de forma absurda, como sempre, ditatorial. Nós temos um grupinho no Corpo de Bombeiro, há mais de 18 anos, corrompendo toda a escultura, nós sabemos bem do que nós estamos falando e a casa está caindo e vai cair, já está terminando, está caindo, tem poucos ali para sair, para entrar novos e que estão com transformação. Juntos somos fortes, nem passaremos atrás, a vitória é a nossa união. Deus está no controle e nenhum passo daremos atrás. Juntos somos fortes.